Música Terça-feira é dia de rock, bebê, e eu vou em todos Música E aí galera, eu sou o Fred da banda Rockabills, acabamos de fazer a estreia aqui do circuito Roda de Rock no Graças a Deus, foi show de bola, quem quiser conferir o próximo, pode ir lá no Pimenta com Cachaça, na próxima terça-feira com a banda Vitologia Música Música Eu tô aqui comemorando meu aniversário no Graças a Deus, tô aqui com a minha turma, então a gente trouxe o motorista da rodada que é o Jorge Hoje eu sou o senhor, esse é o da próxima e hoje na aula Valeu Skol! Valeu Skol, irmão! Valeu Skol!